E enxerguei sua dor, vi o quanto se humilhou, sei que a marca ficou. Ei, eu sou o teu revirão, do tempo eu sou o Senhor. O Senhor levanta, a resposta chegou. Dezemos, não procuram pra sempre, por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Salve, levanta sua mão e agora é o Senhor da sua noite. Nunca mais, nunca mais o tempo de vitória está chegando. Dezemos, não procuram pra sempre, por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado.